Esta cerimónia foi a apresentação e o lançamento do contrato de programa que foi assinado entre a Universidade Aberta e o Estado Português através da Direção-Geral do Ensino Superior e é um contrato de programa que vai permitir à Universidade a oferir de um financiamento adicional, assumindo naturalmente compromissos, compromissos relativamente ao aumento da investigação, à especialização na área do ensino à distância, ao aumento da oferta formativa e gostava ainda de destacar a questão que é a ação social direta para os nossos estudantes, que passados 35 anos a Universidade vê finalmente os seus estudantes tratados de forma igual a todos os estudantes do ensino superior. Hoje é um dia histórico para a Universidade Aberta, acabámos de oficializar a assinatura do contrato de programa que foi estabelecido entre o Governo, através da Direção-Geral do Ensino Superior e a Universidade Aberta, para os próximos 4 anos e penso que este contrato de programa que já foi feito no âmbito do novo modelo de financiamento que temos em vigor, vem corrigir algumas assimetrias que existiam, nomeadamente com a Universidade Aberta e gostaria de destacar também um outro facto que entretanto corrigimos no âmbito do novo financiamento, foi a possibilidade de os alunos da Universidade Aberta também poderem ser bolseiros e beneficiar da ação social direta que todas as outras instituições de ensino superior beneficiam. Vejo-nos aqui chegados. A apresentação do contrato de programa de desenvolvimento com a Universidade Aberta, aliás o terceiro, fizemos a semana passada com a Universidade da Madeira e ainda esta semana com a Universidade dos Açores, que é um instrumento que resulta de um processo de revisão do modelo de financiamento do ensino superior público. Vai ser possível todos os estudantes candidatais também ao apoio social direto, que era algo que já vinha há muito de ser ambicionado pelos estudantes e portanto para mim, para nós estudantes, foi uma grande satisfação ouvir a concretização de um sonho. Para nós, enquanto docentes e nomeadamente para mim, enquanto diretora do Departamento de Educação e Ensino à Distância, é com grande satisfação que estou aqui a assinalar este dia e a assinatura deste contrato de programa, de facto acho que vai trazer grandes mais-valias no investimento da educação à distância, na sua capacitação pedagógica de vários profissionais e nomeadamente na questão da capacitação de profissionais do ensino básico e secundário, que é algo que nós na educação nos deixa bastante sensibilizados. É também um reconhecimento do papel que a Universidade Aberta tem vindo a desempenhar ao longo das últimas décadas. Acho que já era tempo de termos este reconhecimento e portanto acho que efetivamente o dia de hoje vai dar início a um conjunto de desafios e novas oportunidades que com certeza nos vão deixar ainda mais motivados para continuar o nosso trabalho.